Olá pessoal, hoje eu vou passar uma receita de um pavê de leite ninho. Para essa receita eu vou usar dois pacotes de biscoito doce, vou usar um creme de leite, um leite condensado e 300 ml de leite e uma xícara de leite em pó. Vou levar os ingredientes ao fogo para fazer um creme e volto aqui e mostro para vocês. Então pessoal, aqui em uma panela eu coloquei o leite, o leite condensado, o leite em pó e eu esqueci de falar para vocês, tem que colocar duas colheres de amido de milho. Coloquei agora, eu vou levar ao fogo para fazer o creme e o creme de leite eu coloco depois. Então pessoal, meu creme ele ficou assim ó, agora eu vou colocar o creme de leite, aí você mistura bem, vou parar aqui um pouco, vou misturar, depois eu volto e mostro para vocês. Então pessoal, vamos montar aqui o pavê, em uma vasilha, em uma travessa, vocês vão colocando o biscoito, eu molhei no leite e agora eu vou colocar o creme. Eu vou colocar aqui, porque eu estou gravando sozinha, aí eu vou colocar, vocês colocam uma camada de biscoito, depois uma camada de biscoito, depois uma camada do creme e eu mostro para vocês quando eu finalizar. Então pessoal, aqui está pronto o meu pavê, agora eu vou finalizar com o coco ralado, vou colocar um papel filtro e vou levar na geladeira, vou deixar a receita na descrição do vídeo, espero que vocês gostem, curte o vídeo aí, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!